1, 2, 3, 4 Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reina em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim com teu poder Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Vem reinar de novo em mim Reina em mim com teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim, Senhor Vem reinar em mim com teu reino, Senhor Legenda Adriana Zanotto